Vamos considerar a subtração que está indicada aqui, 147 menos 58. Esta operação realiza-se considerando os dígitos dos dois operantes, coluna a coluna. Primeira coluna, o dígito de cima é menor do que o de baixo, então nós dizemos, não dizemos 7 menos 8, dizemos 17 menos 8. Então, 8 para 17 vão 9. E como eu disse 17 em vez de 7, e vai 1 para a coluna que aqui está. Agora, este 1 soma-se a este 5, que dá 6, e eu subtraio 6 ao 4. Como não posso ir a 4 e tirar 6, eu digo 6 para 14. 6 para 14 vão 8. E como eu disse 14, e vai 1. E agora o 1 vem para aqui, e eu suponho que tenho aqui 0. Somo o 1 com o 0, 1 com 0 dá 1, e o que der subtraio a este 1 aqui em cima. Neste caso, 1 menos 1. Dá 0, e portanto, 147 menos 58 dá 89. A razão de ser deste cálculo se efetuar desta forma é a seguinte. O 147 é uma centena mais 4 dezenas, mais 7 unidades. O 58 são 5 dezenas e 8 unidades. E nós vamos subtrair. E agora, considera a primeira coluna. É verdade que não podemos ir a 7 e tirar 8. Mas podemos fingir que, em vez de 7, temos 17. A 17 já podemos tirar 8. E portanto, dizemos 8 para 17. Vão 9. Mas agora, a dezena que pedimos emprestada aqui, para poder fazer esta conta, temos que a devolver. E vamos devolvê-la nas dezenas. Vamos tirar aqui. E agora, a nossa segunda coluna ficou como. Temos o 40 positivo e negativo, temos menos 10 e menos 50. Ora, menos 10 menos 50 dá menos 60. Então, nós fazemos aqui o cálculo. 40 menos 60. E é verdade que eu não posso ir a 40 tirar 60. Mas posso fingir que tenho aqui 140. E 140 menos 60 dá 80. Mas agora, como nós fingimos que tínhamos 140 aqui, pedimos emprestado sem, temos que devolver o sangue que pedimos emprestado e fazêmo-lo. Já que 100 é uma centena, subtraindo 100 na coluna das centenas. E agora, a conta que resta a fazer aqui é menos 100 mais 100, que dá 0. E portanto, nós temos 0 centenas mais 8 dezenas mais 9 unidades dá 89. E o resultado desta subtração, então, é 89. e não. E agora, vamos lá.